Estou feliz pelo Brasil, estou feliz porque as coisas estão acontecendo com muita tranquilidade. Não precisa ter bravata, é só a gente ter muita tranquilidade. Sabe, eu digo sempre o seguinte, governar é como você plantar uma árvore frutífera. Ela não vai dar o fruto no dia que você plantou. Você tem que jogar água, tem que jogar adubo, precisa cuidar com carinho, precisa carpinar em volta para não deixar, sabe, nenhuma erva daninha tomar conta da árvore. E você vai cuidando, cuidando daqui a pouco, você vai colher os frutos da árvore que você plantou. É isso que vai acontecer no Brasil. Nós vamos colher os frutos dessa árvore extraordinária, frondosa, chamada Brasil. Ela está pronto para amadurecer os frutos. É só a gente cuidar.